é isso aí então molecada jogo carregando aqui vamos para mais uma tentativa então vamos lá GPS carregando estamos tentando senão a única forma de gravar vai ser gravar com o celular aqui na tela se não vamos ver se a gente consegue né vamos lá dando aquele rolezinho básico vamos ver se a gente consegue fechar algum Pokémon aqui né vamos dar uma rolezinho aqui para a esquerda Tuito vai ser pelo menos tentar acatar um pouquinho aqui é esse esse ele quer pegar aquela hora cli-trayer cli-trayer é você deve a gente consegue pegar ele é de primeira é não é um doce não é não aquela bola com efeito e não 110 cada um trabalho é level baixo né galera level baixo ainda tem que tentar jogar peraí que o mouse não tá colaborando aqui é porque bola também tá no não grite grite não é nice cara não sei se ele vai conseguimos conseguimos garoto isso aí sempre tem ideias aí um dos mais fortes acho que a gente catou eu não me engano até o momento vamos ver se a gente sai na pokedex cli-tray 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 fire-tray tem cinco quilos e meio metro dá para o parque mas o nosso intuito no momento como a gente é level baixo é catar o máximo de recurso o máximo de pokebola que a gente puder né sai dando aquela voltinha básica mas se a gente consegue encontrar mais algum pokémon aqui a outra gente vai coletando galera enquanto é o morceguinho ele é bem chato de se catar a gente enquanto não sai pokémon no brasil a gente fica aqui em silenay né a gente fica em silenay o cara eu tenta catar ele o zubat mais conhecido como zubat level 41 os pokémons que ficam no ar são bem chatos de se catar inais a gente vai ser curto galera não vou fazer um vídeo muito grande só pra gente ver aqui as condições que vai ficar né nosso primeiro vídeo aqui do pokémon go no canal enquanto isso a gente ganha uma medalha 10 tipos de pokémons diferentes se eu não me engano é isso ali e a gente tá indo quase para o level 7 vamos dar aquela corridinha apareceu mais um zubat ali não é o pokémon que a gente mais gosta né mas os dois que eu mais gosto opa o que que apareceu aqui não sei que tá parecido algum pokémon aqui acabou o jogo sem travar vamos lá vou tentar mais alguns recursos é cara infelizmente a live não deu certo eu vou tentar de novo fazer aí em breve né mas a última aí tirou 15 minutos e infelizmente eu consegui até catar um pokémon só que tava não sei se é o servidor se era o meu computador mas é preferível aí que a gente faça assim vídeo né e depois o zubat aí pelo youtube pelo menos é o que tá condizendo aqui as condições as condições né do vídeo vou tentar pegar mais um zubat vamos lá então então tá vindo ao level dele 10 nossa ele é de primeiro não level 10 cara não tô vindo de primeiro é bem caseira tá meio longe né cara como assim aí nice na cabeça toma uma bolada na cabeça cara level 10 se não ficar no pokémon meu pai desiste de ser guerreiro pokémon até mais vamos ver se a gente consegue então no finalizar aqui o level 7 né vamos ver se aparece algum pokémon diferente do que a gente tem aqui vamos tentar chegar no level 7 pra gente finalizar o vídeo então né vídeo curtinho só pra gente ter ideia aqui mais ou menos como que é o jogo como que roda aqui fazemos vídeo olha aqui tem vários pokestops né como a gente pode anotar vou tentar pegar este primeiro não vai dar queria dizer que alguém tenha passado a gente antes que eu né cara só aparece a zubat por aqui vamos coletando opa charbok é você né filho não é a Akons o charbok acho que é a assessora né da Akons Akons level 7 e 4 e acho que foi um nice ali hein não apareceu ou foi ruim mesmo a jogada é boa pinguinha né será que foi alguns para o level 7 é Akons ainda não é 2 metros cara 7 faz 8 quilos ali foi isso ai né cara level up incenso revive e vivemos algumas coisinhas ali estamos no level 7 moleca vê só então vamos tentar pegar o último zoom não vamos lá vamos tentar encontrar um último pokémon aqui tem um pokémon para a gente final opa aqui ó peixinho como que é o nome dele deixa eu ver se mais um pouquinho aqui e aí e aí e aí e aí agora você foi grudin 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 tá na lá e aí e aí e aí e aí de primeira vamos ver aí para a gente finalizar nossa na sua live nosso vídeo né e aí e aí e aí e aí e aí e aí mais um pokémon para nossa lista aí em 0,6 metros e 14 quilos e meio aí né a massa dele é isso aí molecada espero que todos vocês então tenham gostado do vídeo caso não seja inscrito se inscreva clique aí no gostei compartilhe e se inscreva no canal para a gente continuar aí né nossa batalha nossa aventura pokémon né é isso aí forte abraço a todos em breve aí para ver se consigo fazer mais vídeos né e espero que principalmente aí esse pó de tudo você tenha gostado de mais desse vídeo aí o segundo nosso né a primeira live não deu muito certo e agora deu certo ok nosso vídeo né espero então que todos tenham gostado forte abraço aí do WellProGamer até a próxima fiquem bem